E aqui em Três Lagos, gente, no final da tarde de ontem, no início já da noite, no comecinho da noite, um incêndio de grandes proporções atingiu a área, uma mata do Exército aqui em Três Lagos. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto tem mais informações pra gente a respeito desse incêndio, hein, Alfredo? Que assustou ontem muitos moradores aí na região, quem passava próximo também ao quartel do Exército. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, boa atenção porque final da tarde prometia aquela chuva para amenizar o calor e aquela poeira e bem a rumaça que tomava conta de Três Lagos, que impedia a visibilidade de muitos e, quando todos achavam que a esperança estava chegando, foram pegos e desapercebidos com esse incêndio de grandes proporções na mata do Exército aqui na área central de Três Lagos. As pessoas acabaram vindo pra cá porque as chamas chamaram a atenção pela altura. Vários dias sem chuva, tempo seco, mato seco, infelizmente um fator primordial para uma tragédia. Assim que as chamas começaram, os moradores vieram pra cá e começaram a registrar as imagens. Estou até num ponto aqui, Ana, vou virar a câmera pra quem está nos acompanhando, com licença, que é os nossos amigos telespectadores. Felizmente as instalações do Exército Brasileiro não foram destruídas. Lá no fundo a gente pode observar, vou dar um zoom aqui pra quem está nos acompanhando. As instalações estão intactas. Aproximadamente 100 metros de distância daqui tem uma divisória que foi de onde o fogo começou. O fogo ficou mais concentrado nessa parte, próximo ao bairro Vila Nova, aonde esse mato acabou sendo incendiado. E tudo indica que tenha sido um raio, um raio que tenha caído em uma dessas árvores. E as faíscas desse raio provocado esse incêndio. Aqui a gente vê ainda um tronco que está com brasa, ainda está com fogo. E logo em seguida ali a gente já vê a mata, a reserva florestal do Exército, aonde é usada pra fazer treinamento de militares, aonde existe algum aparato técnico do Exército para o serviço diário dos militares. E que foi preservada, felizmente foi preservada. E o corpo de bombeiros foi chamado para poder dar apoio aos militares da 5ª Companhia de Bateria Antiaérea, que com abafadores conseguiram conter essas chamas antes que elas fossem até essa reserva e lá colocassem em perigo a fauna e também alguns animais que são mantidos ali. Alguns animais que vivem ali, que o Exército cuida e residem ali naquela área de reserva. O susto para esses moradores foi grande, só que rapidamente, tanto os militares da 5ª Companhia de Bateria Antiaérea quanto os militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares conseguiram conter as chamas antes que o estrago fosse maior, Ana. O Alfredo tem mais informações pra gente agora a respeito daquele incêndio que aconteceu ontem à noite, no começo da noite, né? Ali na mata do quartel do Exército, aqui em Três Lagoas. Oi, Alfredo, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Como havíamos falado no primeiro momento, incêndio esse que foi causado aí por conta de forças alheias. Muitos incêndios criminosos sendo causados em fazendas, pastagens, e ontem chamou atenção e muito foi o comentário que teria sido de forma criminosa por pessoas estarem passando por aqui, outras falando que era por falta de manutenção, mas o que chama atenção é porque o Tempo Seco tem trazido essa preocupação com qualquer pastagem aonde é fácil de pegar fogo e qualquer fator é fator para o incêndio pegar. Pra isso, vai nos falar um pouquinho dessa situação e também do trabalho desempenhado ontem pelos militares do Quito GBM, aqui naquele final de tarde, que prometia chuva e de repente serem chamados por uma situação de incêndio na área urbana. Tenente Cândido, primeiramente, bom dia. Conta pra gente como foi esse chamado e como foi o trabalho dos militares nesse incêndio aqui na área urbana. Ontem, logo aí no entardecer, a gente viu aí os sinais de chuva, até estava comentando em casa, falei que a probabilidade era muito pouca, mas logo em seguida eu saindo com a minha esposa e meu filho, a gente tinha uma reunião e aí eu vi o caminhão do bombeiro passando e logo em seguida a gente começou a receber no WhatsApp vários vídeos, várias e até que a gente recebeu uma ligação falando se já tinha deslocado a equipe aqui para o quartel do exército. De imediato liguei no quartel do corpo de bombeiros, confirmei que já tinha deslocado, já tinha uma equipe no local e já estavam seguindo mais duas equipes. A gente veio com três equipes ontem aqui. E os militares disseram que o fogo ele iniciou do centro da reserva do quartel para as margens aqui da rua João Gonçalves de Oliveira. Então isso prova que a informação que teriam ateado fogo na questão aqui das margens da rua João Gonçalves de Oliveira ela não condiz, né? Ela não é verdade. Então a gente fica aí com o que os militares do próprio exército passaram para os militares do corpo de bombeiros que a fiação que do antigo paiol ali ao lado do paiol ela é uma fiação exposta e literalmente os fios se encostaram no outro gerando fagulha e a vegetação seca se incendiou. O exército faz uma manutenção rotineiramente mas devido ao tempo seco é considerado ali que é feito em alguns locais ali o aceiro. A roçada já não é muito... porque acumula material. Ontem um fator primordial porque aqui a gente vê que é uma área ampla e o vento acabou fazendo com que as chamas ganhassem uma velocidade bastante rápida e chamou a atenção a altura das chamas. Tenente, como que é para o militar que está ali na frente vendo aquele incêndio que está fazendo o combate os materiais utilizados qual é o procedimento adequado para poder fazer esse combate a essas chamas? Vamos lá, Alfredo. A gente estranha, né? É uma área de preservação uma área monitorada uma área que tem aí os militares aqui cuidando. Se a gente buscar aí na história esse é um evento raro esse é um evento raro então mostra que a vigilância o cuidado e o trato porque a gente sabe que aqui tem aceiro a gente tem as rotas que eles fazem a ronda ao lado da cerca então isso aí é um aceiro que eles criaram um aceiro artificial mas que serve de prevenção de incêndio ainda então a gente tem aí uma área cuidada que ontem por conta de fatores externos veio a se incendiar Bom, a questão nossa da questão do enfrentamento do fogo lógico, a gente tem todos os equipamentos de proteção individual a gente veio ontem com caminhões com água porque se você joga água você consegue abaixar muitas chamas e aí o pessoal de terra consegue fazer o combate com sopradores abafadores e até os meios aí de acero rápido pra gente fazer É que até ontem o pessoal que não tem conhecimento não sabe como que é o trabalho do corpo de bombeiros o trabalho dos brigadistas de fazer o combate as chamas às vezes tiravam até sarro faziam piadas dos militares que estavam usando abafadores e sopradores e que é essencial num trabalho como esse Olha, se a gente pensar imagina como é que a gente vai entrar por exemplo lá na Cisalpina que é região de Tchaco região de Lagos e muito acidentado não entra caminhão nenhum lá dentro não entra então esses são os materiais primordiais que as empresas de celulose usam as empresas de prevenção das florestas usam o Brasil e o mundo inteiro usa esses são os equipamentos então a pessoa que literalmente aí tá conversando tá falando é que atirando sarro né ele não conhece ele não conhece ele não pesquisa ele acha que aquilo ali não surte efeito mas é o que surte efeito a gente sabe que quando a gente tem aí adaptação por exemplo os sopradores eram eles foram criados pra juntar folhas pra soprar e juntar folhas e aí a gente adaptou esses sopradores porque ele realmente ele realmente ele sopra e tira o material combustível então a gente extingue o incêndio com isso aí já adaptaram esses sopradores pra ele soprar com nuvem d'água a gente já tem deles lá no quartel então a gente vai se modernizando vai se adaptando mas as ferramentas manuais ela quanto tempo tem uma enxada quantos anos a gente usa uma enxada hoje a gente sabe que tem trator tem máquina tem pá carregadeira mas a enxada não saiu de moda então a gente tem a mesma questão tem hora que o que é antigo o que é funcional funciona em certas situações Tenente a Ana está nos acompanhando Ana gostaria de fazer uma pergunta? Sim eu queria saber Alfredo qual foi o tamanho da área afetada da área queimada Tenente Cândido dá pra saber qual foi esse tamanho da área aí? Ana ontem a gente a gente estava conversando nos grupos de whatsapp o pessoal me perguntando eu já perguntei isso ontem o pessoal falou que dá mais ou menos uma área de 2 hectares 2 hectares mais ou menos seria 200 por 200 tá bom? Fredo aproveitando a oportunidade eu queria saber como que está em relação aqui a nossa região Três Lagos o Corpo de Bombeiros aqui tem controlado muitos incêndios tem tido muito trabalho como que está o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagos em relação às queimadas? Ana na região a gente está monitorando hoje como eu te falei o 5º GBM hoje ele é o quartel regional da Costa Leste ele é o quartel regional da Costa Leste e a gente tem aí monitorado todos os incêndios da região ontem em Paranaíba a gente teve aí um grande incêndio em Paranaíba todos os dias eu o comandante todos os oficiais de dia os sargentos a nossa obrigação é olhar no computador os pontos de calor da nossa região e estar aí junto com os parceiros que a gente tem as áreas florestais de Suzano Eldorado Arauco Lacan Equilíbrio todos esses parceiros que a gente tem no grupo Informa Incêndio que a gente tem um grupo que cobre Mato Grosso do Sul inteiro e esse grupo ele é fantástico na questão de empenhar de empenhar recursos para minimizar os incêndios então a gente tem essas parcerias e aqui na nossa região a gente está sofrendo muito sim Ana mas está dando a resposta à altura Tenente a gente vê que Três Lagos é uma área que passou do setor rural agrícola onde se criava gado a pecuária era o grande forte e a gente passou para o florestal e muitos acabam ali conversando perguntando se não há aquele perigo de ficar aqueles incêndios que a gente vê acontecer nos Estados Unidos Canadá aqueles incêndios florestais que chamou atenção Três Lagos o senhor que está ali sempre conversando com essas frentes seja das indústrias seja dos quartéis regionais há esse planejamento para caso haja um perigo como esse estar preparado ou não há essa possibilidade de termos uma situação igual a esses incêndios ocorridos ali na Flórida nos Estados Unidos e em Portugal Olha só a gente tem que analisar também a questão do relevo lá a gente sabe por exemplo a tendência do fogo do calor é subir e lá a gente tem uma região muito montanhosa então quando esse fogo atinge essa região montanhosa ele ganha força ele ganha força e ele vem em uma velocidade gigantesca nós aqui a gente está cercado de florestas a gente está cercado sim de florestas a gente tem floresta se a gente sair no raio da cidade aqui com 3, 4 quilômetros a gente demanda com floresta já então a gente a nossa cidade ela não é cercada né a gente não tem floresta entranhada na cidade mas essa questão dessa distância né dessa distância é uma questão de uma faixa de segurança e a questão do nosso relevo também favorece muito a gente no combate então eu acredito que aqui na nossa região a gente não possa ter aquelas tragédias de queimar casa na Califórnia em Portugal Espanha por conta muito da questão dos ventos e a questão do relevo deles o senhor gostaria de deixar algum recado para quem está nos acompanhando e algum informativo para aqueles que estão nos assistindo sim é a gente ainda não pode baixar a guarda pessoal a gente tem que estar vigilante a gente tem que estar atento né principalmente fazendo a prevenção não atiando fogo em folhas não atiando fogo em lixo e principalmente vamos denunciar esses incendiários que estão colocando em risco a vida das pessoas a nossa segurança por exemplo aqui a gente tem material bélico aqui no exército né já pensou se isso aqui pega fogo então a gente tem sim que pensar na nossa segurança e na vida de outros e de animais também então Ana fica para quem está nos assistindo a informação de que colocar fogo em lixo em pastagem é crime e aqueles que vão ter aí o ambiente rural o ambiente agrícola que vai estar aí passando por esse momento de seca tomar todos os cuidados fazer o acervo corretamente cuidar a parte de iluminação onde passa a rede elétrica também está sempre atento e sempre se manter atento e atualizado para esses combates nunca baixar a guarda sempre procurar um treinamento para poder fazer frente a essa situação se possível agora a gente vai encerrar porque começa a cair alguns pingos se felizmente daqui a pouco a chuva cair vai dar uma tranquilizada para todos inclusive para os nossos amigos do Quinto GBM e aí Obrigado.